Jogam demais, eles vão pra cima São jogadores, goleadores Cada um com sua função São mitos nos clubes e na seleção Os melhores do mundo, não tem igual Brasil, Argentina e Portugal Jogam com raça, nossa que incrível Toca driva, passa, olha o gol Verdadeiros mitos CR7 é cinema Então tem que respeitar Melhor ataque do mundo Peita ou respeita, zagueiro fica maluco CR7 é cinema Então tem que respeitar Melhor ataque do mundo Peita ou respeita, zagueiro fica maluco CR7 é cinema Não tem que respeitar Melhor ataque do mundo Peita ou respeita, zagueiro fica maluco Salve rapaziada O canal chegou a 35 mil inscritos Quando chegar a 50 mil inscritos Vocês vão ter uma surpresa O canal vai ficar totalmente diferente Com outra qualidade Vocês vão se surpreender Demorou? Tamo junto Se inscreve no canal Compartilha, mostra com seus amigos E a nós Lembrando que as faródias são diariamente Tamo junto Valeu Falou Todos que criticam Jesus É Cristo Salve